Este teste aqui, ele é o Som-R, ele é um teste de avaliação do desenvolvimento infantil. O nome já, aqui é bem fácil, porque é Som-R 2,5 a 7, então a gente já sabe que é de 2 anos e meio a 7 anos, a aplicação dele. E ele é um teste de desenvolvimento, para avaliar o desenvolvimento, então ele avalia aspectos como a inteligência, ele é concorrente direto do VISC, então ele avalia inteligência, memória operacional, ele avalia desenvolvimento motor, porque esse é o público dele. Ele tem vários testes, cada caixinha dessa vai sendo um teste. Então aqui, olha, tem aqui o dos mosaicos, então você tem aqui, por exemplo, você dá um modelo para, vou falar a criança, mas vamos lá, ele é bem parecido com o teste do curso, então tem esse modelo, aí passa esse modelo, aí a criança vai lá, aí ó, tchum, 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 tá certo? Então você já vai vendo vários aspectos, né? Vai vendo do domínio motor dela, vai vendo do domínio espacial dela, tá certo? E aqui vai tendo outras, outras figuras, né? E as figuras, elas vão ficando mais difíceis, aí ó, aqui já usa duas cores, dois tipos de figuras, né? Então, será que é esse? Não é, né? Então a criança já vê que, ó, é esse e esse, realmente são dois, né? Tem mais um aqui, tá certo? No caso, ela vai vendo e depois ela vai fazendo, ela não vai olhando o modelo e fazendo, ela olha, memoriza e depois replica, tá certo? Ela faz aqui em cima. Certo? Eu tô fazendo em cima do livrinho, mas ela olha, memoriza e depois o livrinho em cima. Então, vamos lá, era aqui, aí amarelo embaixo, né? Então, se a gente ver, capa bem direitinho. Aí você tem um manual de correção? Tem. Esse aqui tem um manual. Ele tem um manual de correção e tem um manual de, é... Com várias tabelas. Eles chamam de manual técnico. Vamos ver aqui. Eu vou desarrumando aqui, depois o Cian tem que trabalhar pra arrumar, né? É. O importante é passar pra ele, né? Esse aqui é das figuras. Deixa eu ver aqui pra não tirar da ordem. Então, aqui, olha, tem várias figuras. Aí ele vai montando um quebra-cabeça, tá certo? Esse aqui, olha, não encaixa. Deixa eu ver os que não encaixam. Esse eu não vou tirando aqui da ordem, tá? Isso, dá um jeito de botar, né? Aí aqui tem outros que ele tem que ir achando a metade e ir encaixando. Aqui são figuras... Deixa eu ver se eu acho as outras metades aqui. Ele vai vendo e vai encaixando. Não tô localizando aqui, né? Mas... Vamos ver. Professor, quais são as patologias encontradas nesse teste? Transtorno de desenvolvimento infantil, certo? Um deles, certo? Você pode pegar o autismo, é um transtorno de desenvolvimento infantil, tá certo? O TDAH é um transtorno de desenvolvimento infantil. Você pode avaliar e diagnosticar através desse teste, tá certo? Desses testes de desenvolvimento, né? Então, ele aqui é bem completo. Aí temos... Aqui são vários... São vários caderninhos, né? Desses vários subtestes que eles compõem. E esse aqui é o manual. O manual dele... Ele vai mostrando todos os testes. Deixa eu só ver aqui pra... Não lembro exatamente esse aqui. O visco eu sei que são 14 subtestes. Agora esse aqui... É daqui. Subteste. 27. Eu não me lembro quantos são. Mas esses testes, eles... Eles são... Um, dois... São seis subtestes. Certo? São seis subtestes. Ele como são... São... É... Testes, assim, que são baterias, né? Eles acabam sendo... E pra criança, eles acabam tendo um valor agregado um pouco mais alto. Realmente um valor alto, né? Mas eles são testes riquíssimos, né? Que são utilizados internacionalmente, né? Esses testes são muito utilizados internacionalmente. Esse aqui, o visco, o guais, né?